Olá, um ótimo dia para você que acompanha as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está aqui em Brasília. Quem tem mais informações do Palácio do Planalto é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana, bom dia. Olá, Jaime. Bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui ao Palácio do Planalto por volta das 9h25 da manhã e agora pela manhã ela tem uma agenda, uma reunião com o ministro do esporte, Jorge Hilton. A informação que a gente tem é que o tema tratado nessa reunião é Olimpíadas. Bom, depois a presidenta vai para o Palácio da Alvorada, onde participa de um almoço com lideranças do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Às 3h da tarde, a presidenta de volta, que é o Palácio do Planalto, se reúne com a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, a Margareth Chan. E encerrando a agenda desta terça-feira, Jaime, a presidenta, às 5h da tarde, participa de uma audiência de cortesia à vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquetti, que está aqui no Brasil. Jaime. Agora, Ana, essa reunião com a diretora da OMS, Organização Mundial da Saúde, é sobre o Zika vírus, né? Isso mesmo, Jaime. Ainda ontem, durante o discurso na assinatura do contrato entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan em São Paulo, a presidenta Dilma destacou essa agenda, esse compromisso com a Margareth Chan hoje. Segundo a presidenta, o governo pretende ter uma série de caminhos para chegar à questão decisiva da vacina contra o Zika vírus também, além da vacina contra a dengue, que já está aí no andamento avançado. Bom, e depois dessa reunião com a presidenta Dilma, a diretora-geral da OMS, Margareth Chan, ainda tem uma reunião de alto nível aqui em Brasília com vários ministros, entre eles da Casa Civil, Saúde, Defesa e Educação. O objetivo dessa reunião é dialogar sobre as ações que já vêm sendo desenvolvidas pelo governo brasileiro no combate ao Zika e também falar das articulações com a cooperação internacional sobre esse tema. A reunião vai ser às 4 da tarde na sede do Senad, como eu disse aqui em Brasília, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E a agenda da diretora-geral da OMS continua aqui no Brasil, viu Jaime? A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações. Obrigado pelas informações, bom trabalho. E como ela falou, ontem o Ministério da Saúde assinou um contrato no valor de 100 milhões de reais para financiar a terceira e última fase da pesquisa para a vacina contra a dengue. Nessa etapa, 17 mil pessoas devem participar dos testes realizados pelo Instituto Butantan. Os primeiros voluntários já foram vacinados ontem. É dos laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo, que vai sair a vacina que vai ajudar a combater a dengue, que em 2015 afetou mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A previsão é que a vacina esteja disponível nos postos de saúde em 2018. E para financiar parte da terceira e última etapa dos testes, foi assinado nesta segunda-feira, entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan, contrato no valor de 100 milhões de reais. Nesta fase, serão necessários 300 milhões. Além dos 100 milhões da saúde, estão sob análise outros 100 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e mais 100 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A vacina contra os quatro sorotipos da dengue é um avanço para o Brasil. É um avanço para o Brasil em dois sentidos. Primeiro, porque vai assegurar uma cobertura muito grande para a nossa população de uma doença que é a dengue, que atinge muitas pessoas, milhões de pessoas. E, em segundo lugar, porque também afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que é hoje, sem sombra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade. A presidenta Dilma também destacou a importância da vacina para auxiliar na busca de soluções contra o vírus Zika. O desafio é chegar à vacina contra o Zika vírus. Um dos caminhos é esse de transformar essa vacina tetravalente numa vacina pentavalente. A pesquisa começou por meio de uma parceria entre o Butantan e Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos em 2008. Nas duas primeiras fases de testes em humanos, a vacina desenvolvida pelo Butantan mostrou capacidade de combater os quatro tipos de vírus da dengue. A imunização deve ocorrer em dose única, o que ajuda na logística de vacinação da população. A terceira fase da pesquisa busca avaliar a eficácia da vacina por meio de testes involuntários. Devem ser recrutadas 17 mil pessoas de 13 cidades nas cinco regiões do Brasil. Essa etapa dos estudos deve durar um ano. Os três primeiros voluntários foram vacinados nesta segunda-feira no Hospital das Clínicas, que também é parceiro nos testes. 162 milhões de reais foram economizados durante o horário de verão. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, essa economia foi possível porque, com esse horário diferenciado, não foi preciso adicionar mais energia de usinas termoelétricas para garantir o abastecimento do país nos horários de pico. O horário de verão terminou no último sábado, quando os ponteiros dos relógios foram atrasados em uma hora em estados do sul, sudeste e centro-oeste do país. O Brasil exportou mais do que importou na terceira semana de fevereiro. A balança comercial brasileira registrou, no período, superávit de 565 milhões de dólares. Foram mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações e pouco mais de 3 bilhões em importações. O resultado se deve à venda de produtos básicos para outros países, em especial petróleo, minério de ferro e soja em grãos. Voltamos logo mais com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.tvnbr e facebook.com.tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.